Música 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 O que é isso? O que você está comando? É isso aí! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Pai! Pai! Ah oh! Ahhhhh! O que é isso? Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Eu tenho um dor como um R em Londres. Eu tenho um dor de novo. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Posso ir lá. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Não, não vou sair. Então, uma nova reação, uma nova reação. E quantos dias de abastecimento foram? Uma nova reação.